Olha, o NTV está sempre de olho nas oportunidades para ajudar quem está em busca de emprego, né? Hoje a dica é para você que já trabalha e está pensando em pedir um aumento de salário há muito tempo, só que falta coragem. Se a coragem ainda não chegou, se você está decidido a pedir um aumento, saiba o que não fazer na hora da conversa com o chefe. Algumas atitudes podem causar constrangimento e ainda deixar o salário do mesmo jeito. Nas ruas, difícil achar quem não queira. Eu gostaria de ganhar mais, eu sou salariado, né? Então acho que ganhando mais, a gente teria como dar mais conforto para a família, dar mais educação, dar mais saúde e muito mais a família da gente. É, mas o problema não é ter vontade. Eu nunca tive coragem, Felipe. Ter vontade. Ter vontade, mas nunca tive coragem. Não porque não merece, merece sim, acho que nunca tive coragem. Muitos que tiveram coragem impediram o aumento, se arrependeram depois. É constrangedor, que é vontade. Por quê? Porque eu acho que depende, assim, você pega o aumento, depende do merecimento. Acho que eu merecia, mas de acordo com a função, aí não tem a probabilidade de ter um aumento. Para evitar decepções como essa, pedimos ajuda. Convidamos uma professora de etiqueta profissional. Ela vai nos explicar o que há de errado com alguns argumentos que não devem ser usados na hora de negociar. Primeiro deles, estou há muito tempo sem aumento. Aí a gente vai primeiro indagar. Os outros também receberam, essa é uma política da empresa, de não conceder aumento a ninguém. Alegar assim, eu nunca recebi aumento, já perde um pouco. O que é que eu poderia fazer para melhorar a minha situação aqui no trabalho? Será que tem algo que eu pudesse fazer para que eu pudesse alcançar um outro cargo? Que eu pudesse ganhar um pouco mais? Aí até seria uma forma gentil de se dirigir às pessoas sem agredir. Outro argumento errado. Eu faço as mesmas coisas que fulano e ele ganha bem mais que eu. Aí você já mostra que tem inveja do outro, do seu colega de trabalho. O chefe vai dizer, isso vem para você, vai, é legal, profissional, então ele ganha mais porque ele fez por onde. Então faça por onde merecer. Também não fale de modo algum. Sou o primeiro a chegar e o último a ir embora. Esses argumentos nunca devem ser utilizados. Então argumento, eu sou o primeiro, eu sou o melhor, eu sou isso, eu sou aquilo. Então você está querendo se mostrar como uma pessoa que é essencial à empresa. O argumento melhor é você mostrar o que é que você merece ganhar. E esse mostrar é através do trabalho. Esses então esqueça. Meu filho vai casar, minha mãe precisa fazer uma operação. Ou o que eu ganho não é suficiente para manter o meu padrão de vida. Ou você trabalha mais para que as pessoas reconheçam isso, ou então ao invés de passar por esse tipo de constrangimento e solicitar aumento, você já vai buscando em outros lugares. Tem mais um argumento. Olha, caso você não possa me dar 20%, eu aceito 10%. Você está barganhando o seu trabalho, você está se desvoralizando diante do outro. Não concordo não, é uma atitude até feia. Ainda de acordo com a Elenice Godoy, se você acha que ganha menos do que merece, não peça aumento, peça demissão. Eu creio que o empresário, o empreendedor, ele deve perceber no profissional exatamente o seu devido valor. Quando ele não percebe, eu vejo que está na hora desse profissional mudar de emprego. Isso é o que aconteceu comigo.